Eu estou muito feliz de estar aqui em Curitiba, junto com a presidente da filiada, a doutora Kesch, porque nós estamos aqui numa atividade muito importante, que é levar outra de atratar para a rua, levar o pediatra para a praça. Essa é uma atividade onde os pais, as crianças estão se colocando por aqui e para valorizar o pediatra. Eu agora quero convocar todos os que têm desviados para que no dia 27 de junho, no dia do pediatra, em todo o Brasil, nós gostamos de ter um movimento igual a esse. Beleza, parabéns Kesch. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer a presença da doutora Luciana, presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria aqui em Curitiba, e que esse pediatra é uma parte do nosso show bom. A gente levar o pediatra para que as pessoas saibam a importância de ter um pediatra que se chamar de seu. Hashtag tem pediatra. Beleza.